Fala galera, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Aqui é o Anderson do canal Visão Holística e hoje eu vou trazer a segunda dica dos distúrbios que acontecem no ouvido e que causam um grande impacto na nossa vida. O distúrbio de hoje vai ser a labirintite e nós vamos tratar da labirintite com reflexologia podal chinesa. Pessoal, a labirintite é uma inflamação que acontece nos nervos que ligam o nosso ouvido interno até o nosso cérebro ou então uma infecção do ouvido interno e essa desarmonia causa vertigens perda do equilíbrio perda da segurança de andar na rua a pessoa começa a ficar presa dentro de casa porque tem medo de sair e ter um episódio de labirintite pessoas que eu conheço que tem esse distúrbio dizem que é como se o mundo virasse de cabeça para baixo de uma vez só então é algo horrível que acontece na vida das pessoas e eu vou compartilhar com vocês uma forma simples e natural de tratar desse distúrbio através da massagem aplicada nos pontos reflexos dos pés vale dizer que para quem tem trombose ou já teve trombose essa massagem é contraindicada para que tem muitas varizes calibrosas não são os vazinhos pessoal aquelas varizes mesmo calibrosas também é contraindicada a aplicação dessa técnica tá ok? se você não é inscrito se inscreve aqui no canal ativa o sininho de notificações já vai deixando o seu like vamos fazer essa família visão holística crescer cada vez mais e acompanha o vídeo e aí e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.